As equipes saem pelas ruas dos bairros em visita aos idosos. Bom dia. Nós temos aqui para trazer a vacina para os idosos. A senhora, eles estão lá dentro? Estão lá dentro. Não, é melhor entrar, porque ele tem 90 anos. Esse casal foi imunizado. Cada um recebeu uma dose da vacina contra a gripe. José Colares e dona Eliene agora estão mais protegidos. A família já esperava a visita dos técnicos. Bom demais. Bacana, legal. Eu, toda vacina eu tomo. A medida foi adotada pela Secretaria de Saúde de Iguatu para evitar que as pessoas idosas, acima dos 60 anos, público-alvo da campanha, tivessem que sair de casa. Isso é para evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde do município. As visitas são feitas programadas. As equipes técnicas visitam cada idoso de acordo com o cadastro feito na unidade de saúde. A gente vai em casa em casa que as agentes de saúde têm um controle, certo? Então, o nome dos pacientes tudinho. A gente vai em casa em casa batendo para poder fazer a vacinação. A vacina não protege contra o coronavírus, mas é uma prevenção importante contra a gripe. Mas, segundo os técnicos da área, pode ajudar os profissionais de saúde no diagnóstico da doença. A vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus, mas ela vai ajudar na exclusão do diagnóstico do coronavírus, já que os sintomas são bem semelhantes. A nossa meta é imunizar 12.516 idosos e 1.920 profissionais de saúde. Então, essa estratégia de vacinação casa a casa está sendo bastante satisfatória e, no decorrer da campanha, acredito que iremos vacinar 100% da nossa população. E, no decorrer da campanha, acredito que iremos vacinar 100% da nossa população.